Eu vim avisar uma coisa, né, que eu teve que excluir o TikTok, gente, não é minha culpa, meu celular não tava mais funcionando direto, aí eu teve que excluir o TikTok, mas qualquer coisa eu sei o loginho dele, eu posso colocar de volta. E pelo menos eu vou poder fazer vídeos decentes, sem ser do fotos, né, porque do fotos é muito ruim. Então foi isso aí mesmo, tchauzinho, gente, amo vocês.